Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou mostrar uma decoração com tema para bolo masculino que fica bem legal Esse bolo é de 15 cm, massa de baunilha e o recheio de mousse de leite ninho Eu começo aplicando o chantilinho Para essa decoração eu bati 250 ml de chantilly e hidratei ele com leite condensado Para bater eu utilizei 2 colheres de sopa de leite em pó Música 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 Vou fazer um primeiro detalhe aqui com o azul um pouco mais escuro O azul que eu estou usando é o marinho extra forte E aí eu vou aplicar um pouco do chantilly na parte de baixo Esse é o primeiro detalhe, vai ser dois detalhes Música 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 E aí vou fazer agora com o azul mais claro Esse azul é normal, azul somente azul estava no corante Música E aí eu apliquei um pouco menos para não misturar tanto ali Não ficar Ficar esse estilo ali como se fosse um cachepó Se eu não me engano é esse nome da decoração E aí fiz umas gotinhas da parte de cima Para depois ir com o pincel fazendo um espiral Música E aqui o resultado final Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Eu achei que ficou bem legal essa combinação de cores E combina também para outro tema masculino Outro tipo de topo Só com o nome Aqui a ideia era essa Os cupcakes E 20 docinhos Se gostou deixe seu like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Música 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 Música